E nós já começamos com o quadro Prosa com a Fábio, que essa semana tem o Papo de Mãe. O assunto de hoje é mãe de adolescente, uma fase que preocupa todas as famílias, mas que pode ser enfrentada com tranquilidade e muito amor. Será? Vou perguntar para as mães que estão aqui com a gente. Meninas, muito obrigada por terem vindo. As mães e especialistas, somos todas mães aqui. E, Jane, vou começar por você, mas começa falando de mãe, né? De mãe. De mãe. Seu nome, né? Sou um pouquinho da sua profissão e apresenta... Filho, filhos? Sim, sim, filhos. Os filhos. Apresenta para a gente. Boa tarde. Sim, boa tarde, Fábio. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a mãe do Arthur e do Enzo, sou a Jane, psicóloga, há 21 anos. O Arthur tem 15 anos, né? Debutou esse ano, vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. A gente está muito feliz com esse voo solo, né? De poder dar essa oportunidade a ele. E o Enzo, meu pré-adolescente, vai fazer 13 anos agora em julho. E eu falo que eu sou uma terapeuta de família antes de ter filhos, Fábio, e o outro depois. Importante, né? Importante essa experiência também, né? A prática e a teoria, né? Eu estou bem na fase da adolescência, então, mesmo. Exatamente. Que bom que você veio. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai te consultar como especialista também. Sim, como mãe, como especialista. Obrigada. A Sandra também, né? Está em todas as fases aí. Se apresenta para a gente, sua profissão, fala dos seus pequenos, grandes já, né? Boa tarde, obrigada por ter vindo, Sandra. Esse aqui é o teu, desculpa. Bom, meu nome é Sandra. Obrigada, Fábio. Imagina. Eu trabalho com publicidade, propaganda, tenho três filhos, um de 18, está estudando fora, em Joinville, uma de 15, também debutou, e o Henrique, de 11 anos. Então, é uma fase, são três fases bem diferentes na nossa vida e muito importantes. Bastante experiência para falar com a gente também. Muita experiência. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho. Me presta aqui, por favor. Imagina, obrigada a você por ter vindo. Kelly, fala para a gente também, a Kelly já foi nossa entrevistada aqui, mas se apresenta para a gente, apresenta os teus filhos. Obrigada por ter vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, meu nome é Kelly, eu tenho três filhos também, uma filha de 21 anos, que já está na faculdade, já passei por a fase. Tenho o William com 17 anos e a Ana Luíza com 9. Eu sou professora e, inclusive, professora do William. Professora do William, a gente fez a matéria ali mostrando que ela é a professora, como é que a gente chama a professora acompanhante? Segunda professora? Segunda professora. Segunda professora do William. A gente foi lá, ele está no segundo ano? No segundo ano do ensino médio. No segundão, né? Isso. Tá certo. Ele disse que eu sou a melhor professora do mundo. Ele disse na matéria para a gente que ela é a melhor professora do mundo. Muito obrigada por ter vindo. Daqui a pouco a gente vai contar da sua experiência. Passa o teu microfone para a Thais, a nossa colega aqui da RIC. Thais, é bom que você está aqui com a gente, para a gente se interar mais um pouquinho. A Thais acabou de chegar aqui na RIC TV, repórter, jornalista, mas te apresento. Muito obrigada por estar aqui com a gente também, Thais. Agradeço a Biana e a Maria pelo convite. Eu sou Thais, sou repórter da RIC, cheguei aqui em Chapecó há um mês, sou gaúcha. E ao contrário das outras mães que têm vários filhos, né? Dois, três filhos, eu tenho uma única filha de 17 anos. Ela se chama Beatriz. E ela está nesse momento, ela ficou no Rio Grande do Sul, enquanto a mãe veio na frente. Já passei por todas essas fases, né? Que vocês, no caso, estão passando simultaneamente, já que os filhos têm idade diferente. E eu passo com a minha... Parece irmã, né, Thais? É, a gente... Todo mundo, como sabe, todo mundo fala isso, menina. Que a gente parece irmã. E isso é muito bom, né? A gente, ser mãe jovem, né? Tem essas vantagens, né? Da gente conseguir acompanhar, ter um entendimento melhor de como vai pensando. Porque a gente vai mudando, né? A mamãe que a gente é, quando ela é um bebê, depois quando vai passando pela infância, a gente vai mudando a nossa forma de comportamento, né? Eu acho que a gente vai dizer isso, que é importante a gente ir acompanhando eles também, né? É, também. Mas antes da gente pegar aqui a nossa opinião da especialista, e ver um pouquinho das experiências de vocês, a gente tem... Nós vamos assistir agora o que que os... Recém-chegados à adolescência, né? Eu fui até um colégio de Chapecó a conversar com alguns alunos que estão bem no início da adolescência. Dá uma olhada. Vocês têm todos 12 anos, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, para fins de saúde, vocês já são adolescentes. Começaram adolescentes agora com 12 anos. Para minha mãe, eu ainda sou o bebê dela. Para a minha mãe também. Um bebezinho ainda. O Nenes. E vocês, como se sentem? Você. Ah, bom, eu já me sinto bem crescida para tomar decisões, mas a minha mãe acha que eu ainda não estou bem madura para isso. Mas eu tenho fé que eu consigo, que ainda é o começo da adolescência, mas acho que tudo certo. Você se sente responsável? Sim. E você? A minha mãe, ela já é, tipo, ela já tem uma segurança comigo. Como é o início, né, da adolescência, vem bastante responsabilidades, mas eu acho que eu vou conseguir encarar isso. E você se sente mais criança ou mais adolescente? Ou às vezes varia bastante ainda? Varia bastante ainda, né? Em que momento você se sente criança? Ah, às vezes, tipo, quando eu estou com as minhas amigas, a gente faz umas brincadeiras, essas coisas. E é bom? É, bem bom. E você? Eu, a minha mãe confia bastante em mim, eu também confio em mim, eu acho que eu ainda, eu tenho maturidade bastante para fazer algumas decisões. Algumas eu ainda preciso de uns conselhos, preciso de uma certa ajuda para escolher algumas coisas, mas eu me sinto segura o bastante para fazer as minhas próprias decisões. E eu falo isso com total segurança. E em que momento você se sente criança ainda? Quando eu estou na rua com os meus amigos. Por quê? Porque eu viro uma criança, não sei, eu começo a fazer bobeira, eu começo a correr, começo a falar com voz fininha, eu não consigo, né? E você? Como é que você se sente? Bom, a minha mãe, ela sempre me considerou um bebê, então agora que eu estou nessa fase de transição de ser uma criança para um adolescente, ela já pôs bem mais confiança nas coisas que eu faço. E, cara, quando eu estou adolescente, eu fico bem madura. Agora, quando eu estou com meus amigos, aí é meio diferente. Mas é normal, né? É normal, na verdade. E vocês, a adolescência, assim, quando a gente fala de adolescência, é uma fase de conflitos, é uma fase muito fácil para a família. Vocês estão preparados para isso? Sim. Na minha família não aconteceu nada disso, eu acho que é muito de boa, nunca xinguei ninguém, nunca falei não, não quero fazer isso. Sei lá, para mim, nunca aconteceu isso. Mas será que você vai ser uma adolescente assim? Eu acho que não, por causa que desde criança minha mãe fala que eu sempre fui muito tranquila, eu nunca fui de chorar, espelhar, nunca fiz nada disso. Vocês têm alguma dúvida sobre a adolescência? Não. Não, não. Eu tenho. Eu acho que, principalmente, os pais vão ajudar bastante nisso, pelo menos a minha mãe, ela, tipo, ela não é meio que aquela mãe, sabe, coruja, essas coisas. Ela é, tipo, mais como se fosse uma amiga minha, digamos. A minha mãe também é assim. É. Ela confia bastante. É. Você acha que isso ajuda, assim? Ajuda bastante. Você acaba ajudando, porque daí a gente tem como uma amiga adolescente que nos ajuda a pensar que nenhum adolescente, agir que nenhum adolescente, sabe? Não ser mais tão criança, mas também não ser tão adulto, sabe? Pois eles já passaram por toda essa fase, né? Ter 12 anos e ter a mentalidade de 12 anos, ter 13 anos e ter a mentalidade de 13 anos. Eu acho que isso ajuda. Expectativa eu, pelo menos, tenho, né? Que, tipo, eu amadureça mais, tenha mais amigos, todas essas coisas, tipo, também uma vida social maior, né? Eu tenho... Eu gosto muito de jogar vários esportes, eu já nadei por muito tempo, joguei futebol por muito tempo, agora eu faço vôlei. E uma coisa que é muito difícil é o tamanho, porque eu sou muito baixinho comparado às outras pessoas que fazem, tanto que o meu papel é ser líbero. Então, eu acho que uma coisa que eu quero que mude... A tua expectativa é crescer. A minha expectativa é crescer. Mentalmente também, porque eu, como já falei, eu sou bem criança. Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queriam falar? Acho que não. Não. Acho que só isso mesmo. Espero que melhore, né? Não que melhore que minha vida esteja ruim, ela tá muito boa, mas, tipo, que ela acrescente mais coisas boas. Espero que vá de bom a melhor. É. É isso aí. E pela cabeça de vocês, acho que vai ser bem legal. É, é ser melhor que ontem e pior que amanhã. É isso aí. Boa. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço. Que lindos. Demorei alguns segundinhos pra entender o que o Lorenzo falou, mas tá tudo certo, né? E eu fiz questão de conversar com eles, porque eles precisavam mostrar um pouquinho o que eles sentem nessa fase, né? No comecinho da adolescência, ali, como eu falei, segundo a Organização Mundial de Saúde, já se fala um pouquinho em pré-adolescência dos 10, né? Mas, eu vou até perguntar pra Giane, a nossa especialista aqui, né? Tem a questão biológica também, né? Mas tem a questão psicológica, né? Como é que é separado isso? O que a gente pode dizer que é a pré-adolescência? Sim. Ah, bem importante a pergunta, Fabiana. Porque, assim, os especialistas variam muito, tanto entre a medicina, a psicologia, a psiquiatria, mas a questão é que, o que há um consenso é que, biologicamente falando, mapeamento cerebral mostra que o adolescente tem um cérebro diferente dos 13 aos 19 anos, com picos de oscilação de hormônios, né? Tanto sexuais como hormônios de humor, quem tem adolescente sabe disso, né? Então, assim, a questão hormonal, cerebral, de impulsividade, de não maturidade, é considerada entre 13 e 19 anos, biológica e na nossa cultura também, na cultura ocidental, né? A adolescência é, na maioria das culturas, considerada esse período aí. E aí, eles variam, variam enormemente. Eles não se dão conta quanto, porque eles estão na adolescência, né? Mas, à medida que eles amadurecerem, eles vão ver diários que eles tinham, depoimentos agora nas redes sociais, né? Eles têm vergonha de comportamentos e coisas que eles dizem nessa fase, quando nessa fase eles acham que estão falando maravilhas, que estão falando coisas muito maduras e tal. Mas faz parte do crescimento, né? Sim, eu me surpreendi ali. Claro, assim, não era... Como eu tenho uma de 11 em casa que está quase nessa fase ali, a gente sabe que eles falam bem, eles têm toda a habilidade com câmeras hoje em dia, né? Porque está muito fácil. Mas é surpreendente como eles falam, não só das questões da adolescência, mas como eles têm propriedade, como eles se manifestam bem, né? Eu não sei se é uma impressão minha, que antigamente a gente não era assim, né? Sim, esse é um ponto positivo que eu estava conversando com a Sandy e com a Kelly antes do programa. Que, assim, nós vivemos hoje uma geração que tem muito argumento, que se expõe muito fácil, que conversa muito. Por quê? Porque são frutos de pais que não tiveram essa abertura, né? Na época que criança não podia falar, criança... Quando vinha visita, ia todo mundo para um canto, né? Então, assim, mudou e a gente vê a importância de ouvir eles, de dar espaço para eles, de treinar isso, seja em casa ou no colégio, e por isso eles estão mais comunicativos. Mas a comunicação ainda é um problema em família, né? Porque agora, com o uso abusivo da internet, por exemplo, acontece muito, as pessoas estão dentro de casa isoladas, cada um usando o seu smart, o seu celular, né? Então, a gente vê que, quando eu converso com os adolescentes também, eles falam que sentem falta de conversar com a família. E para nós pais, parece que eles não querem mais conversar com a gente, que eles já estão em outra fase, que eles não são mais crianças, essa é a frase que eles mais usam, né? E aí a gente fala assim, não é mais criança, mas também não é adulto, por isso que se chama adolescência. Tem a fase específica para isso, né? Exatamente. Deixa eu pegar o microfone aqui um pouquinho, meninas. Eu vou perguntar para a Sandra, né? Que está com um chegando ali na... Como a gente viu, ele vai estar na pré-adolescência, a outra está na adolescência e o outro está saindo ainda. Isso. Antes de começar tudo isso, você sentiu medo? Quais foram os seus sentimentos? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, assim, né? Como é que foi? Como é que está sendo passar por tudo isso? Então, como estão sendo fases simultâneas, né? Como a colega colocou. Essas fases do mais velho para o mais novo, é como se o mais novo estivesse copiando o mais velho. Ah, da imitação também. Copiando o irmão nos seus pensamentos, nas atitudes, né? Então, quando começou a vir a fase da adolescência, claro, eu fiquei com medo, bastante medo. Lá no primeiro? Lá no primeiro. Mas ele foi muito parceiro, muito legal, muito amigo, muito filho, obediente, prestativo, carinhoso e determinado. Então, a gente conseguiu abraçar essa adolescência e crescer juntos, né? Então, ele já está estudando fora, então, ele tem que se virar. Amanhã a gente vai falar, né? Porque você falou, quem que falou com 15 anos, né? O teu que está indo morar fora. Amanhã a gente vai falar sobre liberar os filhos para a vida. Então, a Carol já vem também com essas dúvidas, com esses medos e a gente também tenta ajudar, coordenar, sempre estar junto, né? Sempre auxiliando. Mas muda de menino para menina? Muda muito. Muda muito. Claro, a gente não quer expor eles aqui, né? Claro. Até porque eles vão depois ficar bravos com a gente se a gente começar a vedar eles aqui, né? Sim. Mas muda de menino para menino. Muda, muda muito. É, e que bom você estar falando, Sandra, isso, né? Da experiência, quem tem mais filhos. Sim. E realmente de quantos irmãos são exemplos para os mais novos. São exemplos. Eles contestam entre si, eles vão ter discussões, mas realmente como eles se... Os gostos musicais, você falou, eu lembrei, né? Porque que eu gostava de Ligia Urbana, com quem que eu aprendi a gostar de rock. Foi com o meu irmão mais velho, né? Então, você vê que a gente contesta coisas da família, o que é normal também, né? A adolescência é importante que a gente lembre que psicologicamente falando, é normal que o adolescente conteste regras, conteste o que antes ele achava bonito e agora ele acha feio, que ele olhe os nossos defeitos com uma lente de aumento. Tudo isso é normal na adolescência, porque o adolescente precisa se distanciar um pouco mais da família de origem e se ligar mais a pares que a gente fala. Por isso é tão importante quais são os amigos e amigas dos nossos filhos e filhas. Porque aí é a turma do skate, é a turma do balé, é a turma que gosta de tal música, é a turma dos ciclistas, é a turma do colégio. Então, eles se identificam e eles precisam psicologicamente fazer esse distanciamento. Que não significa faltar com respeito, que não significa não obedecer as regras que são mais importantes da casa, né? Mas que eles precisam fazer isso. Psicologicamente falando, se o adolescente não fizer isso, ele vai ter problemas na vida adulta, porque ele não vai conseguir crescer como adulto, né? Mas que bom que tem essa coisa dos irmãos que você falou. Eu vou te pedir aqui um pouquinho, vou perguntar aqui pra Kelly um pouquinho das experiências dela, né? Como é que foi lá no começo? Teve medo, assim? Eu acho que tem medo pra todo mundo, né? Mas como que foi lá no começo do teu primeiro adolescente? Pois então, como elas falaram, né? Tem essa insegurança. Até por a gente ouvir esses depoimentos, né? Aí tu fica imaginando que de repente não vai dar certo. Mas como nós conversávamos antes com a Giane, a questão da estrutura da família, da orientação. Porque o mundo está oferecendo muitas opções pra eles. Mas eles têm essa dificuldade, assim, em casa. Embora o William, menino, Kathleen, a menina, ele também se espelhava nela. Ela falou agora dos grupos musicais, a questão da cor da roupa. Eu observo, assim, que ele também se espelha nela. E que bom, né? Entre outros, né? O bom é que se espelhe em coisas que deram certo, em coisas boas, né? O William, aquele dia da entrevista, ele queria ficar falando dos irmãos, né? E de música, ele realmente queria falar, ele queria dizer que ele amava os irmãos e que gostava de música. Ele queria falar de um professor também, né? E é importante isso, né? Que bom que tem esse espelho positivo também, né? Claro, claro. Sim, é, ele, né? No caso dele, ele criou um vínculo muito grande com uma turma que ele estudou no ano passado e que fez muito bem pra ele. Os colegas costumam dizer que ele também fez bem pra turma, né? Mas ele, de fato, ele gosta de música gauchesca, ele gosta de tradicionalismo e ele se espelha nos professores, nos colegas e, embora ele seja síndrome de Down, ele mantém aquele grupo, aquele vínculo que ele, de amizades, onde eles fazem reuniões, festas, sempre na casa de alguém que tem um adulto monitorando, né? É, é. Importante isso. A gente tem que passar pra Thaís ali. Thaís, e aí? A tua experiência, né? Você foi mãe muito cedo, né? E você falou no começo, na sua apresentação, que conseguiu acompanhar e focar, né? Pensar que as fases vão mudando e a gente tem que ir mudando também. Eu achei bem interessante isso, depois até que a Jani comente, mas queria que tu contasse um pouquinho mais da tua experiência. Eu fui mãe cedo, eu fui mãe com 22 anos e eu senti muito essa questão, né? De tu se adaptar. Porque a gente é uma mãe a cada momento da vida, das demandas, os comportamentos, a mudança, a gente tem para poder ter uma proximidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que por ser uma mãe jovem, que tu vai necessariamente ser amiga, que tu vai ter uma relação muito próxima de parceria. Tu tens que ter, mas tem que ter um limite, porque se não tu fica amiga, parceira, e ela perde a hierarquia. Então, é muito tênue essa linha entre tu continuar sendo amiga, mas manter o respeito de mãe. E eu atravessei, até pedi licença para minha filha para falar, porque eu digo, a mãe vai participar de um programa, e a mãe queria contar uma situação particular nossa, que eu acho que retrata muito bem. E que tu colocaste já logo no início, que é a questão sobre a influência dos amigos. Porque depois chega um momento que eles querem se identificar com um grupo, querem se descolar um pouco da identidade. É principalmente quando não tem irmãos, no caso da tua. Exatamente, que é o caso da minha. Então, eu sempre trouxe elas muito, eu trouxe todo o grupo de amigas dela para dentro da minha casa. Eu digo, vamos, a gente vai se aliar ao inimigo, né? Então, eu sempre tinha todas debaixo dos meus olhos ali, para que eu pudesse controlar, escutar os assuntos, os interesses. Muito legal. Mas aí teve um dia que com 13 anos, logo assim na arrancada da adolescência, eu achei que estava tudo indo bem. Mas aí chegou um dia lá, que eu comecei a ver ela no celular, muito sorridente, risinho. Estava um comportamento estranho naquele manuseio celular. Eu digo, isso não é conversa com a amiga, né? E comecei a observar, observar. E daqui a pouco pressionei ela, pum, estava namorando. Eu digo, mas como que tu está namorando? Mas quem que tu está namorando? Ah, é um colega meu, não sei o que, de outro colégio. Era um amigo de um grupo de interesse, outro colégio. Tinha 14, ela 13. Eu digo, mas como que tu não contaste para tua mãe? Nós sempre fomos amigas. Mas por que tu não contou? Ah, porque as minhas amigas disseram que tu ia ficar braba, que embora que tu fosse legal, tu ia ficar braba com isso, tu não ia gostar. Eu digo, mas eu estou braba por não ter me contado. E onde é que tu vê esse menino? Ah, nas praças. Aí fiquei louca, né? Eu digo, mas como a minha filha nas praças? Mas e aí, mas como eu pensei assim, eu fiquei super frustrada naquele momento, me questionando onde é que eu teria errado. Mas eu também me lembrei que quando eu fui adolescente... Eu vou perguntar isso depois de ver, Paulo. O que a gente fez e que a gente pode temer hoje assim por aqui também, né? Eu pensei que quando eu dei umas voltas na minha mãe, por mais que eu amasse muito e tivesse uma relação excelente. Respeitasse ela. Exatamente. Como a gente tem, nem tudo a gente conta. Claro, é verdade. E nem por isso é errado ou tu foi ruim. Mas naquele momento me causou uma grande frustração. Depois do intervalo a gente vai conversar um pouco mais, tá? A gente vai fazer o intervalo bem rapidinho, ver mais, já volta.